Música Mas é um espetáculo, essa mulher, ela me olha, me diz, que não me quer Tira a bunda, tira a casquinha, do meu amor Ela tá sempre na moda, diz que eu não estou, é sempre assim O jeito dela de tratar o meu amor Sempre assim, ela tratando o meu amor Só porque eu entendo em cima dela e ela não me quer Só porque eu entendo em cima dela e ela não me quer É um espetáculo, é um espetáculo, é um espetáculo, é um espetáculo Essa mulher, ela diz que não me quer Um dia eu faço loucura e faço jujura E amor só pra ela, um dia eu vou Só pra ela eu faço jujura de amor Só pra ela eu faço jujura de amor Vem cá, amor Vem cá, paixão da minha mãe que tomei Você me quer, 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 você me quer